Essa é a Amavi. Ela nasceu no dia 4 de agosto em Florianópolis. A mãe, Ivanilda, de 24 anos, está vivenciando a experiência da maternidade pela primeira vez. Ivanilda recebeu, logo no pós-parto, as principais orientações para a amamentação da filha. O processo é um pouco diferente, né? Porque como eu nunca passei por isso, mas a gente teve bastante informação, principalmente dos enfermeiros aqui, sempre acolhendo, ensinando como ensinar a criança a mamar, ter uma boa pegada. Aí agora está ficando um pouco mais fácil. O pai de Mavi, Francisco, esteve com a Ivanilda durante todo o processo. O apoio dos parceiros ao longo da amamentação é essencial. Primeiro de tudo, a gente tem que ser bem paciente, né? Um cuidando do outro. E assim a gente vai levando. Na análise do pediatra Cecinha Alacar, para que o processo de amamentação seja bem sucedido, é necessário que as mães contem com uma rede de apoio. O que é que você precisa? Você precisa de uma rede de apoio que faça todas as outras atividades da casa para que você se concentre 100% no aleitamento. Então, se não tiver uma rede de apoio, não existe nenhuma mãe que vai conseguir amamentar. Amamentar pode ser uma experiência desafiadora para muitas mulheres. O processo deve ser acompanhado de acolhimento e acesso a informações corretas. Algumas mães têm problemas como mastites, pouca produção e bloqueio dos ductos que levam o leite. Porém, a amamentação tem diversos benefícios para a saúde da mãe e do bebê. Por meio dela, os pequenos podem ter uma redução na chance de desenvolverem alergias, obesidade e até mesmo diabetes. A prática diminui em 13% a mortalidade infantil até os 5 anos de idade. Já as mães têm uma diminuição na probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama, ovário e útero. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o leite seja o único alimento oferecido até os 6 meses e mantido na dieta da criança pelo menos até os 2 anos de idade. E é por isso que a Lesk aprovou uma lei que dedica o mês de agosto para a divulgação da importância do aleitamento materno. O agosto do grado chama a atenção da sociedade para a conscientização sobre o tema. E o mês de agosto que a gente vem falando sobre a amamentação de uma forma mais forte, é super importante para relembrar as mulheres de buscar informações sobre o aleitamento materno, onde elas podem buscar ajuda, como no banco de leite, dentro das maternidades, né? E que a gente pode estar oferecendo esse apoio para que essa transição da amamentação possa acontecer de uma forma mais fácil. O Banco de Leite Humano da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, é um grande aliado das mães na capital. Lá, as mulheres que enfrentam dificuldades na amamentação podem ser acolhidas e orientadas para que o procedimento seja realizado de maneira correta. Além disso, recebem doações de leite que beneficiam recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva. São realizados cerca de 700 atendimentos por mês e 60 mães doadoras assistem até 80 bebês. O Banco de Leite, ele foi criado para fazer o apoio à amamentação, né? Então a gente protege a amamentação, incentiva e apoia as mulheres que buscam esse espaço, tanto para aprenderem a amamentar os seus filhos, como também para fazerem doações de leite humano para os bebezinhos que ainda não podem estar mamando diretamente na mãe. Se você quiser ser uma doadora de leite, basta entrar em contato com o Banco de Leite ou com qualquer unidade hospitalar. Após realizar o cadastro pelo WhatsApp, uma equipe vai até a residência das doadoras para fornecer os potes de vidro e todo o material necessário para a coleta.